As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa, estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a, use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como já afirmei, você não deixa que ela suja ou está completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo Ei, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huskley, chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferente do resto do mundo, eram uns sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos e empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras. Atenção, aqui e agora. Atenção, aqui e agora. Adiante, descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo Atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como já afirmei, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e consente a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo, se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou? Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você, e em vez de desencadear uma reação inconsciente e uma negatividade, como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável. Se você escolher fazer, é isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém nem sob o governo da mente. Quer seja um alarme de um carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens. O mecanismo de resistência é o mesmo. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado, além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente, vai lhe levar até lá. Vai levar você até a paz. E esse é o milagre da entrega. — ute para ter ter que ser. — O milagre da entrega. — E esse é o milagre da entrega.